Como? Como assim? Quer saber? Sei lá. Quer saber? O que é? O que é que tu quer saber? Redes sociais. Você sabe como usá-las? É difícil resistir a esses ambientes virtuais, não é? Onde você inclui um perfil, se relaciona com amigos, faz novos contatos. Tem muita gente utilizando essas redes para divulgar seu trabalho e o periculo. Entre os sites mais populares estão o Orkut, o Facebook e o Twitter. No Orkut e no Facebook, você pode encontrar amigos, publicar fotos, criar e participar de grupos e comunidades dos mais variados temas. Já no Twitter, a ideia é contar em poucas palavras o que você está fazendo ou pensando. Quem quiser pode seguir você e ficar sabendo dessas coisas. A maior parte dos posts são feitos via celular, já que são textos curtos. O Twitter também é uma ótima ferramenta para os furos de reportagem. Jornais e revistas publicam a notícia em primeira mão, direto no seu perfil. Até as ONGs estão presentes e falam sobre suas atividades, seus projetos e conquistas. Como você pode ver, as redes sociais são uma ótima opção de atualização e divulgação. Mas se ligue, hein? Esses perfis são públicos e qualquer bola fora pode ser fatal. As redes sociais também podem estar a serviço da educação. Alguns jogos disponíveis em sites como Orkut e Facebook são um ótimo exercício de gestão de recursos para ser trabalhado em sala de aula. Agora que você já sabe um pouco mais sobre as redes sociais, siga a gente no Twitter. É só digitar arroba canal futura e você vai saber tudo o que rola por aqui. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri